Relata se diga que o Olavo pagou, né, pra ver, então, vamos ter que ler essa porra. Seguinte, o dia que meu primo tentou enfiar um ovo de brinquedo no meu cu... Que porra é um ovo de brinquedo? Ah, cara, a menina ainda tem 9 anos, cara. Meu Deus do céu. Eu tinha 9 anos? Que porra é essa, cara? Calma, cara. Calma, mas 100 bits, acho que 100 bits vale a pena. 100 bits vale a pena? Vai. Olavo, acho que vai ter que dar mais 100 bits, hein. Cara... Nome na página, relata se diga. O texto começa, eu tinha 9 anos. Por que que essa porra... Alô, Elama... Caralho, essa é a liberdade de expressão. Essa é... Caralho, Elama, porra. Ah, é um freebing, é um freebing, é um freebing, entendi. É esse cara, é esse cara aí que deixa essas coisas. Esse total, hein. Eu tinha 9 anos na época, eu até tô um pouco espantado com um brinquedo de ouro. Lê como se fosse algo de terror, assim, tipo... Nossa, sei lá. Eu tinha 9 anos na época, e ele também. Eu tinha 9 anos na época, e ele também. Meu padrasto, um belo dia, devolvi meu irmão pra visitar alguns tios dele que moravam no Paraná Sul, né? Tinha que ser... Tinha que ser o... Tinha que visitar o Hanabi, na verdade. Tinha que visitar o Hanabi. Chegamos lá depois de algum tempo de viagem. Quando eu cheguei, tinha alguns amigos brincando no quarto. Jogando GTA. Que... Pior que o GTA é foda, mano. Quem nunca pintou um climão com prima? Quem nunca pintou um climão com prima quando apertou L2 no GTA San Andres? É, não, chega as putas lá, aí é foda. É que tu beija teu copo, tu apertar L2 e tu beija o cara. Aí pintou um clima assim. Cara, eu não sabia. Sabia que tinha as putas lá. É, é foda. Tu tá vivendo com outro homem. Começa comer puta, mano. É. Tem que ter que ir beijar até lá, gente. Eu e mais dois primos ficando lá. Ele era mais... Eles eram os mais velhos, 17, 16 anos. Ah, para mim, meu Deus. Gabriel Monteiro e Renan Bolsonaro. Eu gosto do prazer. Olha, eu gosto do prazer, sabe? Ô, Igor, eu sou um cara que pode contar comigo para tudo, sabe? O povo merece. Cara, meu Deus, mano. Tá te cimendo. Olha a premissa dessa merda. Olha a premissa dessa merda. É, premissa. Uma gaúcha no Paraná com primo de 17 anos. Aca. Gabriel Monteiro. Ela com 9. Jogando no GTA. Alguém apertou L2. Fudeu. Tem que travar o L2, mano, no GTA. Quando entrou um menino da minha idade e disse que a tia estava chamando para... Vê que não tem uma definição. Um menino, né? Invadiu a casa dela. O Boulos agora. O filho do Boulos. Caraca. Que guarda é essa, mano? Entrou um menino. Indefinido. Traga em aspas. Filho do Boulos entrou. Essa família é muito linda. Disse que a tia estava chamando elas para comer. Eles foram. E eu fiquei sozinho com um primo de 9. Já pegou o controle e começou a jogar. E eu, como estava estrando a minha vez... Ficou roubado, é isso? Era a vez dela ou o cara roubou? Desde lá com os outros primos... Caralho, desde lá com os outros dois, falei para ele... Pô, me deixa jogar. Bah, me deixa jogar. Eu estava até aqui agora. Não, eu deixava. Ele disse que não ia deixar. Então começamos a discutir. Brigar e gritar. Quando eu e ele entramos em um acordo, ele disse que ia deixar eu jogar o quanto eu quisesse se ele pudesse enfiar um ovo no meu cu igual uma galinha. O ovo é esse, cara? Cara, a filha é do Quandel Dingle, ele, no caso. Quandel Dingle com Boulos. Filho do Quandel Dingle. O que é isso, galera? É o Quandel Dingle aqui. O que acontece se o Quandel Dingle engravidasse o Guilherme Boulos? Tá. Eu disse que deixava só se eu pudesse escolher o ovo. Pô, como é que é aquele negócio? Ah, não sei se poderia... Ele aceitou. Eu escolhi aqueles ovos. Eu escolhi a camisinha, uma porra, sim, não sei. Eu escolhi aqueles ovos da Barbie. Valeu, Infinity Angan X. Dois meses nessa seita maravilhosa. Bem-vindo de volta. Valeu pelo sub. Ele aceitou. Eu escolhi aqueles ovos da Barbie que vinha doce dentro. Um Kinder Ovo da Barbie. Aqueles rosa com glitter que abria. Era só o tamanho de uma manga. Uma manga de glitter do cu. Manga de camisa, manga, fruta. Porque manga é grande. Manga é maior que uma maçã. Manga é grande pra caralho. Manga é maior que uma maçã, cara. Puta que pariu. Então lá fomos nós. Eu fiquei de quatro e ele foi tentar enfiar aquele ovo dentro do meu cu. E quando ele tava enfiando, meu tio chegou, abriu a porta do quarto e viu eu de quatro na cama. Ele é agachado com a cara da minha bunda e um ovo na mão dele, enfiado na ponta do meu cu. Depois disso eu não lembro o que aconteceu. Eu não lembro o que aconteceu. Caralho, que merda. Como que eles debateram isso? Cara, acho que a pior parte acabou em um branco, né? É, você sabe desfecho. Que merda. 100 bits pra isso? 100 bits pra isso? 100 bits pra isso aqui, eu lavo. Quem é quente? Eu paguei por isso? Pagou. Aí o amigo do Gabriel Monteiro. Pior que eu não vi do nada esse relato. Não, a criança é mais desgraça quando a Santa é fazer merda. Se for um sono, ela pensa o que aconteceu. Tomara que tenha sido um sono mesmo. Um loló. Tomara que tenha baforado um loló. Imagina isso tudo.